Muito obrigada por terem vindo. E também agradecer ao Cristiano Carambeck, que me peço um aplauso, campeão do mundo e também um homem que está sempre por trás da ideia do sponsor online e fazer o patrocínio de esportes tornar mais transparente e mais justo. Muito obrigado por confiar em nós e espero que juntos possamos criar uma nova era digital. Portanto, principalmente o que vou falar é do futuro do patrocínio de esporto, a previsão para um futuro transparente e justo. Eu vou rápido porque não quero tomar muito o vosso tempo. Muitas questões. O que é que nos preocupa hoje em dia nos patrocínios de esportes? Eu sei que é a pergunta de mil milhões de dólares, como é que podemos tornar-se melhor. Nós sabemos que há 14 mil milhões de valor de patrocínios não realizados em 2018 e isto é devido à tecnologia obsoleta e devido aos longos tempos e dos ativos que são vendidos ao último minuto. E há cerca de mais de 180 dias de tempo para poder tratar disto em 2019. Isto em 2019 é incrível. É o dinheiro que vai para a frente e para trás que custa dinheiro, tempo. Não é fácil apresentar um inventário ao patrocinador para que ele possa receber a reação rapidamente. Onde a marcação do hotel há 20 anos atrás era ir até chegar, ir ao agente de viagens e tal e conseguir logo tudo na hora. Há, portanto, uma falta de ferramentas de monetização eficientes e mesmo nas empresas que fazem monetização e pela eficiência são as ferramentas que podem integrar e que podem, os dados mais importantes, que são dados, isto é muito importante. Há complicação, há um acesso complicado e estamos a falar de centenas de marcas no último ano. Não é fácil fazer a avaliação de clubes muito diferentes utilizando as mesmas métricas, porque um tem um pacote do outro que quer ver quais são a patrocínio associada a outras coisas. Há dados que não estão ordenados e tanto os patrocinadores como os clubes ficam um pouco perdidos nesta data e nós conseguimos ordenar, porque há dados a mais, especialmente no Médio Oriente, em que as federações querem mostrar aos seus patrocínios onde é que o dinheiro está a ser gasto. Há dados, mas a análise de dados e o envolvimento dos apoiantes, isso não é muito fácil conseguir-se. Eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida dos patrocínios e tem seis partes do patrocínio, que é a atração, a transação, a execução, a ativação, a monitorização e a avaliação. Portanto, as duas primeiras são partes típicas do mercado, a atração e a transação. Vocês todos sabem a IBER, o Booking Expedia e isso tudo, que dá o direito da atração do mercado e que também faz a transação. A execução e a ativação é principalmente a parte para as mídias desportivas e para as agências de marketing, porque vem com a parte do ciclo de vida e a monitorização e avaliação é presentemente a ter tirado, para se conseguir obter os dados que são necessários. Caso contrário, muitas vezes perdem-se porque temos dados a mais. Eu vou falar da atração rapidamente. Tem a ver o acesso ao mercado digital. A maneira tradicional de fazer o patrocínio, nós compreendemos e respeitamos, falámos com muitas equipas e muitas marcas, e eles gostariam de fechar os negócios de uma maneira digital, de forma a serem eficientes. Não precisam viajar 10 vezes e encontrarem-se 20 vezes, seja ter que escolher o hotel ou o carro para a faixa próximo destino. A transparência, claro, é uma parte forte e falámos com muitos clubes que no princípio estavam preocupados em mostrar os verdadeiros números dos inventários, mas a transparência também é necessária para o mercado. Temos um algoritmo que também mostra o preço certo para tudo. Temos as equipas de A e Z que estão a pedir demasiado ou pouco para fazer o upload do inventário e, principalmente, que nos diz que eles deviam pedir entre 2 mil ou 2 milhões. Portanto, nunca vai para 1 milhão, porque, caso contrário, nunca haverá atração. As marcas estão a comparar diferentes coisas ao mesmo tempo. Nem todas as equipas sabem que, por exemplo, a Skoda recebe mais de 200 pedidos de patrocínio todos os meses. Portanto, não é só o futebol, não é só o futebol, e mesmo de uma forma, as marcas estão à procura da ferramenta onde eles podem realmente ver o retorno do investimento, comparar exatamente. Se eu investir 500 dólares nesta empresa ou nesta equipa de futebol, eu vou exatamente obter este retorno. E, portanto, como nos carros, se eu for produtor de carros, eu preciso também ver o envolvimento dos utilizadores. Na próxima década, terá a ver com o alcance e o envolvimento. Onde é que nós estamos hoje em dia? Tentamos medir as emoções humanas, e é isso que outras empresas estão a fazer, e eu vejo alguns de vocês, tentar analisar os sentimentos e tentar compreender os utilizadores, onde é que a mídia leva os sentimentos e as emoções dos utilizadores. Não é sempre bom ser visto como uma marca, se a sua equipa estiver a perder, portanto, e o trabalho da mídia é negativo. Nós sabemos disso muito bem, e é isto que a marca quer saber. Tentamos capturar e avaliá-los e torná-los num ativo. Eu penso que amanhã seremos capazes de maquinar estas emoções com todas as tecnologias que estarão disponíveis na próxima década para criar esses ativos, e seremos capazes de criar a emoção do divertimento de forma que ele tenha uma experiência positiva, e se a vossa equipa não estiver a perder, a ganhar, aliás. Isto é a segunda parte da transação, talvez a parte mais importante do mercado, porque tem que proteger ambas as partes dentro de um contexto legal válido. portanto, se fizer um contrato de 134 e os custos legais, leva 20% e leva 30 a 60 dias, e geralmente em menos tempo para as equipas europeias, e também ver quais são as datas de pagamento, e tentar manter e saber tudo, saber quanto é que eles não querem saber isso só na manga do t-shirt, mas querem ver o que é que, se a equipa estiver nesta posição da Liga, também tem que mostrar a marca que muitos utilizadores vão à página e possam comprar a mercadoria na website e depois fazer o pagamento. E portanto, estas são as datas, isto são cerca de 30% de dinheiro não recebido que o patrocinador prometeu pagar e que não conseguem receber, e também atribuir, por dizer, que são contrários que se baseiam também no desempenho. E a parte da transação, nós temos a audiência, claro, e os bónus para o comportamento, os mídias falam dos compradores, ou na minha estação compram um computador que vale 1 ou 2 milhões e para escolher utilizar a sua marca, e isto tem a ver com o contrato, porque se um jogador do topo como o Cristiano Caramba vai escolher a Adidas, se eu fizer, vou receber 20 euros, porque ninguém sabe, ninguém sabe o que é, mas se for tu que fizeres um contrato com a Adidas, é completamente diferente, é uma avaliação totalmente diferente. A execução e a ativação é onde as empresas da mídia e de mercado entram e fazem o trabalho, a criação de trabalho de arte, e cada vez há mais pressão para se criar, portanto, vocês veem, os autores vêm, e vocês viajam por todo o mundo, portanto, sabem que o que é que vem aí e tem a ver também com a integração das agências de marketing e a utilização de casas de mídia, porque podem comprar no mercado o ativo de patrocínio, mas também precisa de uma media house e uma agência de marketing onde possam comprar tudo o que está ligado à ativação, porque só comprar o patrocínio não é suficiente. Isso também eu digo porque eu posso ver alguém, pessoas que pertencem ao marketing e não lutem contra as agências porque tentam roubar o negócio ou não. O negócio está mais na execução e ativação e continuará a estar, e fazendo barulho, utilizar da melhor forma o dinheiro que se tem para criar, portanto, fazerem-se ouvir, fazerem-se ver e os anúncios adicionais. E depois, a amunicização é uma parte muito boa. Há tantos dados hoje em dia e não há uma visão única sobre o desempenho da equipa. Há as empresas que estão a processar dados de forma muito bem, eu não vou dizer que não, que não estão, mas no fim, são apenas poucos dados que são importantes para a marca ou para o clube. Portanto, vamos tentar não encher demais. E depois, as perspectivas profundas, é muito mais importante que alguém vos diga o que é que os dados significam. Isto quer dizer que há 20 mil utilizadores que vieram ao seu website logo após o jogo e fizeram as compras, se foi muito, se foi pouco, qual é a tendência, fazendo a comparação com a competição. Isto é bem importante, em vez de só dar os dados sobre as transações. E depois há o reconhecimento do logo e do objeto. Faz parte, na nossa análise, o nosso sistema reconhece os logos, logotipos e também o conhecimento dos objetos, porque é bem diferente se vocês tiverem um logotipo da Coca-Cola e tiverem com uma camisola da Pepsi-Cola. Vocês sabem logo a diferença, é o reconhecimento da marca e saber é aí que se vai gastar mais dinheiro nos próximos cinco anos. E o sentimento é o sentimento profundo dos clientes potenciais. Se, por exemplo, o doutor de Carlos mostrar demasiados sentimentos negativos, vão saber que... Porque há marcas que colaboram e eu posso dizer que... Eu diria que a marca mais avançada na análise dos sentimentos é a Red Bull. Eles sabem quais são os sentimentos... O que é que o apoiante sente, o que é que quer... Porque mostram o logotipo hoje nestas cores e amanhã outra coisa. A media house que eles têm vale 1.5 milhões de euros. Portanto, sabem exatamente o que têm de fazer, mas isto está a chegar ao mercado também. A análise comportamental do cliente é a parte em que vocês precisam de compreender o comportamento do vosso potencial cliente. O que acontecerá nos próximos anos, as marcas... Eu não chamaria apenas o retorno do investimento. Eu falaria do valor que é criado pela equipa. E o valor, no fim, tem a ver com os rendimentos que eles recebem. Uma lealdade mensurável, onde se pensa que os nossos apoiantes são leais aos nossos clientes porque estão numa marca que não estão. Mas, se tiverem dados profundos que vocês podem compreender, vocês podem medir a lealdade do cliente. A avaliação é a última parte. Os resultados baseados na evidência. Portanto, vocês mostram o relatório. e dizem, olha, vejam o que nós criámos para vocês, o valor que nós criámos para vós. Que se baseia na evidência que são ativados pelos fatos que não podem ser falseados. E, depois da eficiência, tem a ver com, do nosso ponto de vista, do mercado. As marcas estão à procura de eficiência. Querem gastar de forma inteligente. Não querem que pode haver outra queda na economia. E, não sei, não queremos que as despesas aumentem demasiado. Querem, mais ou menos, manter-se no mesmo nível. Mas, as marcas vão gastar cada vez mais, de uma forma mais responsável. O retorno do investimento, eles querem saber o que é que eles vão receber durante o seu patrocínio, o seu período de patrocínio com a equipa. Portanto, são as novas métricas, que são as métricas mais importantes. que podem mais eficazmente dizer qual é o valor, a avaliação eficiente, de forma a encontrarem a maneira de recolaborar com as marcas. Isso é bom para todas as equipas. No fim, como é que nós queremos contribuir? A ideia que o cristiano ia mudar de patrocínio é muito difícil. Um único mercado que cobre mais do que as conexões cruciais. Mesmo estarmos aqui sentados e tentar criar os mercados não é suficiente. Vocês têm que olhar para além da ligação. Têm que monitorizar e gerir todo o patrocínio. Ter uma plataforma que vos convida a tentar utilizar e que distribuímos nova tecnologia que faz que haja um conhecimento mais profundo e ajuda a criar uma oferta que atrai as grandes marcas do mundo. Agora, na Europa Central, temos uma procura do produtor de carro, não vou dizer o nome, mas que vai apresentar um novo mercado em novembro. Portanto, temos a procura de ter 100 mil utilizadores a usarem a website. Eles não querem ver só uma equipe. Eles querem patrocionar e querem um contrato na mídia com várias equipas. que, por exemplo, temos na Eslovénia e noutros sítios. E as marcas estão também à procura de encontrar o cliente correto na área. É bastante interessante e os tempos estão a mudar e os mercados estão a mudar. E o que nós queremos fazer é criar um ambiente que seja fácil, justo e transparente e fazer com que os patrocinadores possam verificar o mercado e procurar o seu potencial, monitorizando esse mesmo mercado e avaliando. E é por isso que nós gastamos tanto tempo e tanta tecnologia. E já confiam em nós, mais de 150 clubes europeus e mais de 50 marcas. Portanto, até agora temos cerca de 60. e nós queremos focar-nos no mercado global. E acreditamos que qualquer patrocinador, mesmo nesta era digital, pode servir. Não estamos à procura de resultados instantâneos. Vocês dos clubes, eu vejo, alguns não estão a dizer que nós vamos vender o vosso inventário amanhã, mas podemos dizer-vos o que é que podem fazer para venderem depois da manhã. Portanto, isto tem tudo a ver com dados profundos e nós podemos colaborar com muitos parceiros que nos dão estes dados profundos e conhecimentos que podem ser úteis para vós. E também para os não-crentes, nós também distribuímos um modo de simulação que podem criar um nome e podem ver como é que a lógica flui e como é que a comunicação sai e como é que é produzida. e uma vez visto, seja uma equipa ou uma marca, é só puxar o botão pelo cliente e nós precisamos de mais um aplauso para ele por estar aqui. E é isto. Muito obrigada. Obrigada.